Olimpíadas Olimpíadas Bem, agora estamos em Olimpíadas E eu estou feliz Porque as Olimpíadas são da Record Por que eu estaria feliz de ver Olimpíadas na Record? Porque não tem o Galvão Bueno Boa noite! Agora tem uma coisa que eu guardo na minha memória para sempre Os melhores momentos da história das Olimpíadas do Brasil Com o Galvão Bueno Quando ele foi narrar a abertura A última abertura que teve Foi na China E os orientais faziam muito bem Faziam uma arte e som E no final o cara foi acender a tocha olímpica E ele foi voando Meu Deus, que incrível efeito Aí ele foi lá voando assim Na hora que ele acendeu O Galvão falou Estou sem palavras E aí, nessa hora Eu me perguntei Vejam bem que sou do São Paulo Quanto é que custa uma tocha olímpica? Justamente A gente compra umas tocha olímpica Põe o Morumbi Maracanã Pacaibu Mineirão Aí, antes do jogo Vai começar o jogo A gente acende a tocha O Galvão fica sem palavras A gente vê o jogo Põe o Morumbi Não é genial Porque o Morumbi do Galvão é que ele tem muitas palavras, né? Ele quer conversar com a gente Ele fica Ele olha aí Ele fala a programação Ele diz o signo do atleta Ele diz há quantas semanas não faz gol Ele é o maior entregador, né? Ele não faz gol Fala a programação da Globo da semana que vem E fala Olha aí, pintou bolinha E eles não dão o resultado O Galvão tá lá falando, falando, falando A programação, não sei o que lá E a bolinha do outro jogo que você não tá vendo Manda sua pergunta pela internet Tá à vontade de entrar na internet e me dá uma pergunta Quanto é que está o jogo, porra? Isso você não fala Isso você não fala Quem que foi? Foi ele? Acho que foi ele Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você quase apareceu semana passada Aparece ali pra todo mundo ver que é você Fica aqui Fica na frente agora Dá tchau Dá tchau, Sombra Não, aparece Hoje é pra você aparecer Olha pra câmera Dá tchau Ei, foi ele que apareceu semana passada Aproveita que você ficou aí até agora Se inscreve aqui em cima Que é importante Curte Se tiver gostado, curte mesmo assim de ódio Curte Vem cá Tchau 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 Tchau